O candidato Jair Bolsonaro foi eleito prometendo reduzir o número de ministérios e cortar benefícios de servidores públicos. Na campanha falou em diminuir os 39 ministérios de Temer para 15. Afinal, qual o peso da administração pública nas despesas do governo? E qual o tamanho ideal do sistema de gestão? Quem nos ajuda a entender essas questões é o presidente do Conselho Federal de Administração, Wagner Siqueira. Doutor Wagner, muito bem-vindo e obrigada pela sua presença. Muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui com vocês no Senado. Que bom. Vai ser bom, é muito bom a sua presença aqui, porque é um momento em que se fala muito na questão, na verdade, nesse último ano de 2017, 2018, todo, nesses dois anos se fala muito na questão do enxugamento da máquina pública, dos benefícios dos servidores, da questão da reforma da previdência e muito envolvendo a previdência do servidor público. Eu queria que o senhor nos falasse um pouquinho, quer dizer, o Conselho Federal preparou um índice de gestão dos municípios e dos estados. Eu queria que o senhor nos falasse um pouquinho da situação da máquina pública, historicamente e atual, do Estado brasileiro. Para a gente começar, eu queria mostrar um gráfico que nós preparamos com base em dados da OCDE, que mostra a quantidade de funcionários públicos por trabalhadores no país. A média da OCDE é de 21 funcionários públicos por trabalhadores. A gente pegou alguns países do primeiro mundo. O Canadá, que é bastante próximo a nós em termos de tamanho, mas não em termos de população. A África do Sul, muito próximo em termos de economia. Portugal, que é muito pequeno, mas está próximo também economicamente. E a gente não está nem na média, a gente está bem abaixo da média da OCDE. Como é que o senhor analisa esse gráfico diante da nossa realidade? É que o foco da resolução do problema tem sido, historicamente, no Brasil, equivocado. Se se coloca em ter mais ou menos funcionários, como se nós tivéssemos funcionários de mais ou funcionários de menos, se fosse resolver esse problema. Este não é o foco essencial. O foco essencial da administração pública é a perversão que se faz no orçamento público brasileiro. O Poder Legislativo nasceu para votar o orçamento, não foi para fazer leis, lá com o João Sem Terra. Quando a gente vê o orçamento público brasileiro, ele é completamente deformado, porque quem faz o orçamento é Sua Majestade Imperial, o Presidente da República do Brasil. Se a gente quer conter e exercer o peso e contrapeso dos três poderes interdependentes e harmônicos, há que se resgatar a essencialidade do orçamento. Por exemplo, vamos comparar os Estados Unidos com o Brasil, dois regimes presidencialistas. Qual é a competência que o presidente americano tem de mexer no orçamento? Zero. Ele não pode mexer em nada, a não ser através do líder da maioria. Qual é a competência que o presidente da República, o governador, o prefeito, tem de mexer no orçamento brasileiro? 100% se quiser. Ele encaminha e muda o orçamento no Brasil. Ele encaminha e muda o tempo todo. O orçamento é uma ficção. E ao ser uma ficção, todos esses estudos são absolutamente resultados dessa perversão orçamentária que nós temos. Em verdade, é mais do que uma ficção. Se o presidente da República, se nós pegarmos hoje um prefeito qualquer dos 5.500 municípios brasileiros, os 27 governadores e o próprio presidente, o diário oficial de hoje, nós vamos ver que há um decreto do prefeito, do governador ou do presidente alterando o orçamento a seu bel prazer. Ele tira o PT, o programa de trabalho, de um lugar e bota para o outro. Ele mexe o tempo todo no orçamento. Se ele mexe o tempo todo no orçamento, nós temos uma questão que vai redundar nessas distorções. A gente acha que só reduzindo os funcionários, que não precisa tanto, nós estamos vendo em relação... Já estamos bem abaixo da relação. A gente vai resolver o problema. Não vai. O presidente Trump não pode mexer no orçamento um centavo. O presidente da República do Brasil é sua majestade imperial o presidente da República. Aí o parlamento tenta fazer soluções para isso. E a gente ingessa o orçamento? Não. Desculpe, como é que a gente chegou nesse ponto, então, de que o senhor considera uma perversão? Essa inversão da origem. Isso foi a partir da Revolução de 64 e da inflação. Porque você tinha que dar os 30 famosos, 30% de remanejamento por causa da inflação, e aí nós chegamos a 100. Por que eu digo 100? Basta você superestimar as despesas e subestimar a despesa que você passa até de 100. Então, isso vem de origem, até 1964, quem fazia os empenhos do orçamento no Brasil era o Tribunal de Contas. As pessoas não lembram disso. Hoje, você tem em todos os estados, viu, Antônio? Em todos os estados, todos os municípios, quando você chega no fim do ano, você anula aqueles empenhos e o orçamento fica direitinho, a contabilidade direitinho, você em janeiro faz as sindicâncias e recupera de novo, para justificar porque que se anulou. Então, em verdade, a gente trabalha com dois orçamentos. Se o orçamento brasileiro é uma ficção, a representação parlamentar do Congresso, estamos no Senado, acaba sendo destroçada, porque essa é a origem do parlamento. Não é fazer leis, como as pessoas, como o senso comum pensa. Se fazer lei, muitos senadores talvez ainda pensem isso. Mas o controle efetivo do poder legislativo se faz através do orçamento. Estou dando o único exemplo de país presidencialista em que esses pesos e contrapesos funcionam, porque lá o presidente não muda, aqui muda. O prefeito aqui muda 100%, o governador também. Quer dizer, se você não corrige o orçamento público brasileiro, você não tem como. Esses números sempre vão ser consequências da causa, da origem efetiva, que é a perversão que nós temos na velha história do Montesquieu, dos pesos e contrapesos. A gente não tem poderes harmônicos e articulados. Se você, Antônio, agregar isso à competência legislativa de fazer leis, do chefe do Poder Executivo e do chefe do Judiciário, a gente vai chegar espantosamente a constatar que, nas últimas décadas, quem mais legisla no Brasil não é o parlamento, é o chefe do Poder Executivo. E não é só por causa de medida provisória, já era antes assim. A gente vai ver que, segundo, quem mais legisla é o chefe do Poder Judiciário. E aí sobra para o parlamento essa função residual. Portanto, se quisermos mudar a estrutura efetiva da máquina pública, nós temos que mexer na competência legislativa, que é exacerbada por o presidente da República e por chefe do Judiciário, porque a competência de legislar é do legislativo. E onde é que uma competência de legislado, legislativo, que é o que diz a Constituição, o aumento dessa competência, o controle efetivo dessa competência, onde poderia influenciar nessa questão do tamanho da máquina pública, que o senhor disse que não é o mais importante, não é o tamanho, é a forma, é o resultado disso. Como é que a gente harmoniza isso? Não só o tamanho não é importante, porque se estiver cumprindo as funções, qual é a decisão do Brasil que vai ter. Um Estado forte tem sido esse nos últimos tempos. Se a gente vai fazer, e tanto pelo pensamento da direita, como o pensamento da esquerda. Todas valorizam o Estado. Se a gente vai fazer uma perspectiva mais liberal, você reduz o Estado. O Estado pode ser eficiente sendo grande e pode ser eficiente sendo pequeno. A opção é da sociedade brasileira, que se fará através de suas leis, que ao fim e ao cabo é no parlamento. Então, como é que redunda isso? Redunda, você tem situações como a Dinamarca, que é um país que tem um Estado mais forte, os países escandinavos normalmente são assim, mas você tem também situações de países que são menos estatizados, mais liberais, que também têm um bom desempenho. Basta comparar os Estados Unidos, o Canadá é mais europezado. Então, essa é uma opção estratégica que o Brasil tem que fazer. Agora, primeiro, tem que resgatar a competência de legislar, do poder legislativo, porque o legislativo, me desculpe falar isso, eu acho que é um poder secundário na cena do poder nacional. Ao contrário do que se fala, o presidente... Sim, se falou exatamente ao contrário, que hoje quem governa é o legislativo. Não é verdade, quem governa é o chefe do executivo, porque ele muda o orçamento a ser o talante. O chefe do... Quando eu vejo... É dessa distorção que o senhor acredita que vem essa forma de negociação, de tomar a carga dos poderes? Claro, é claro que é. É só por isso. Essa é a fonte e a origem de todo esse processo que se quer corrigir os efeitos sem tratar das causas. Quer dizer, há que se dar... Seria necessária uma emenda constitucional nesse caso. Claro, claro, porque a gente coloca no próprio sistema legal brasileiro, tem sido assim, uma situação que é uma perversão do regime presidencialismo. Por que o presidencialismo de coalizão? O presidencialismo de coalizão é que implica em si esse tipo de barganha, que estimula esse tipo de barganha. Não que o político, e tem que ter mesmo as suas teses, os seus desejos, as suas vontades, mas ele tem que fazer isso através dos carnais competentes, senão toma lá da cá. E não vai se resolver o toma lá da cá se você não mexer, estou falando no país todo, não no governo federal, apenas no Estado, nos municípios. A história da administração pública é uma história que vem municipalizada. E o prefeito faz e acontece. Não é possível um chefe do Poder Executivo ter maioria, não ter maioria na Câmara ou o governador na Assembleia, se ele tem um poder amplo e restrito de mudar o orçamento como quer. Então ele consegue essa maioria com esse poder. Sempre. Quando ele não consegue, ele cai. Aconteceu com o presidente da República aqui. Quando você tem dificuldade de mexer com essas coisas, foi o caso do presidente Collor, o caso do presidente... da presidente Dilma. Você tem toda uma questão da dificuldade de fazer essa política, aspas, política de coalizão. E como é que a gente resolve, então, tentando puxar um pouco para essa questão do tamanho do Estado, que em todos os governos ela é tratada e ela tem sido uma bandeira de quase todos os governos. E que nunca faz. De reduzir, e é uma bandeira muito forte do candidato ao Ministério, Ministro da Fazenda, indicado pelo presidente para o Ministério da Fazenda, que é essa questão da redução da máquina pública. Como é que se faz isso? A máquina pública... Vamos trazer para cá. A máquina pública... Então o senhor disse que essa questão de número não é problema. Mas ela é inchada ou ela não é inchada? Ela tem um tamanho bom ou ela tem um tamanho pequeno ou isso também não tem muito a ver? Ela ter que ser grande ou pequena não importa. Depende da situação que você vai fazer pelo Estado ou você vai fazer por uma linha mais liberal, que foi a linha da Margaret Thatcher, do presidente Reagan. Ou não. Você pode ter eficiência com o Estado grande ou com o Estado pequeno. E você pode ter ineficiência com o Estado grande e ineficiência com o Estado pequeno. Do jeito que continuará, se não mudar no orçamento e na competência legislativa, nós vamos ter uma máquina pública menor continuando ineficiente. Então, você falou continuando ineficiente. Então, a sua avaliação, e acho que a avaliação é senso comum no brasileiro, a máquina pública brasileira tem a sua eficiência questionada com muita frequência. Ela é altamente ineficiente. A que o senhor justifica essa ineficiência da máquina pública brasileira? Quando um cidadão comum chega na porta do hospital e não atendido, é uma ineficiência. Se a gente optou, né? E quando a gente tem um plano de saúde privado para poder fugir ao plano de saúde público, mas veja, a administração pública há muitos anos atrás praticamente não tinha privado, era praticamente pública. Educação também. A escola pública brasileira era a escola que honrava, não era universalizada, era uma escola efetivamente mais elitizada porque não abregava todo o elenco de cidadãos brasileiros. Mas a escola pública era de qualidade. Quem estudava em escola privada ou era por uma opção de religiosa ou era porque pagou, passou. Então, a gente tem quantidade... Então, vamos pegar esse exemplo da escola pública. A gente tem professores suficientes no país para a universalização do ensino ou a gente precisa de mais professor? A gente precisa... O atendimento no hospital ele é ruim porque falta médico, falta enfermeiro, além de faltar material, falta gente. A gente, para manter essa estrutura que se decidiu na Constituição de 88, precisa de mais gente ou não precisa de mais gente? É só uma questão de gestão, de distribuir melhor. Eu acho que é uma questão de gestão e a questão de gestão implica precisa ter tanta gente ou precisa ter mais gente? Vai dizer que, assim, todo lugar tem muita gente é um equívoco. Dizer que todo lugar tem pouca gente também é um equívoco. Nós estamos dando... Nós estamos fazendo uma visão simplória dessa questão, a meu juízo. portanto, simplista. Quer dizer, tem que tirar... Não, qual é a opção? O Estado brasileiro vai ser diminuído? Você tem autarquias ineficientes? É claro que tem. Agora, quero dizer o seguinte para você, Antônia. A estatização ou a privatização não é um fim em si mesmo. Ela vai depender dos estágios de desenvolvimento do país. Vou dar um exemplo clássico que todo mundo fala, a Embraer. A Embraer era uma empresa pública, nasceu quando o Brasil não tinha a indústria aeronáutica. Nasceu também por causa do ITA, porque formou o quadro. A educação de alta qualidade de engenheiros de aeronáuticos. Junto com a competência industrial, você juntou o Lé com Lé, o Lé com Cré e saiu o resultado. A Vale do Rio Doce é a mesma coisa. É uma empresa que foi privatizada e continua muito bem. Obrigada. há momentos que você tem que privatizar. Há momentos que o país, no interesse nacional, tem que estatizar sim. Então, isso não é um ofim em si mesmo. A questão brasileira hoje é que a gente discute gestão muito com viés ideológico. Se a gente é... E o problema pior é que a esquerda e a direita, nesse aspecto no Brasil, é como se fosse uma ferradura. Se você pensar o discurso e a prática da direita, o discurso e a prática da esquerda, e vocês aqui no Senado acompanham muito bem isso, e também na Câmara, você vai ver que os votos são parecidos. Se deu muito exemplo do presidente Bolsonaro, que vai tomar posse agora em janeiro, já, já, dos votos dele que eram muito parecidos com o Paim. Não é verdade? Por quê? Porque eles tinham os votos porque essa direita e essa esquerda pensam semelhantemente. À medida em que você muda o conceito do país, de como você vai dirigir o país, você sai, você abre um pouco mais essa ferradura que é próxima. Mas o ministro da Fazenda, escolhido pelo presidente Bolsonaro, pensa de uma forma bastante diferente. Bastante, bastante diferente. Eu tenho a impressão que vai exercer uma influência nesse aspecto de tentar sair um pouco dessa perspectiva muito igual. Porque, isso aqui é engraçado, as pessoas não falam isso, é como se fosse uma ferradura mesmo. Os votos são iguais e as práticas também, e até os discursos. Quando ele traz, o ministro Paulo Guedes traz uma linha vinculada à Escola de Chicago, que é bastante privatista, que é uma perspectiva de diminuir o Estado, é uma outra opção. Acho também que, nesse sentido, o resultado da eleição contribui para o Brasil muito, porque a gente sai. É preciso que a direita no Brasil exista, porque ela sempre existiu, ela se revelou agora nos votos também. Direita e centro, e centro-direita, porque se tinha no Brasil uma espécie depois da Revolução, que todo mundo era de esquerda, ou de centro-de-esquerda, isso era possível porque eles são parecidos. Na extrema, estou falando na extrema. Eu acho que o ministro Paulo Guedes vai trazer para o debate nacional o que nunca aconteceu no país nos últimos anos, está certo? E nem na Revolução, porque a Revolução também tinha uma perspectiva que não era liberal-conservadora. A história do Brasil, Antônio, é uma história de liberalismo conservador. Se você olhar os grandes avanços do Congresso, por exemplo, na votação lá do século XIX, com a lei do vento livre, a lei do sexagenário, a proclamação dos escravos, foi sempre em gabinete conservador. Nunca foi no gabinete dos liberais. Fez a forma, mas não fez o conteúdo, porque liberou os escravos, mas não deu condição de sobrevivência. Mas foram avanços que foram importantes. Isso volta à Revolução Francesa, que dizia assim, nada mais girondino do que um jacobino no poder. Bom, vamos tentar trazer um pouquinho para essa questão... A gente viu isso aqui, hein? A gente viu isso aqui. Sim, vamos tentar trazer de volta um pouquinho para essa questão da administração, que é um tema que está muito... nesse momento, está bastante forte. Eu acho que a educação e saúde, o grande problema, não é dos médicos, nem dos profissionais de saúde, nem dos professores, é de gestão, é de opção do país. A gente fez opção pelo nível superior, quando a opção que o Brasil precisa é da igualdade de oportunidades no ensino básico e fundamental, no ensino fundamental. Não é possível que o... O que que fez agora os países escandinavos? Porque ninguém fala isso. Eles têm empresa, escola pública e têm escola privada. Só que na escola privada e na escola pública, o filho do operário e o filho do presidente da empresa têm acesso à mesma escola. Isso é que dá igualdade. Agora, quando você quer elitizar pelo fim, pelo efeito que é a escola de nível superior, você pratica a situação que nós estamos... Você faz o supermercado de ensino no nível superior. Você acha, então, que tem que pegar mais firme no ensino fundamental? Tem que pegar mais firme, tem que pegar no ensino fundamental porque ele foi abandonado. Eu sou produto da escola pública e tive que botar os meus filhos na escola privada. Vamos voltar aqui para o índice que o Conselho Federal de Administração montou. É interessante porque, assim, nesse índice de gestão municipal, a gente tem uma arte aqui que mostra isso, a média do Brasil é uma média que está abaixo da média. O índice vai de zero a um e a média brasileira, dos municípios brasileiros, vocês avaliaram cerca de 80% dos municípios, a média em finanças, na organização das finanças, é de 0,4, ou seja, é de 4, se fosse em 10, não passaria aqui na prova básica, a gestão chega raspando ali no meio e o desempenho aumenta um pouquinho. O que é que compõe cada um desses dimensões do índice geral? O que é que é finança? É só caixa? É só o que o governo tem em caixa? O que é gestão e o que é desempenho? Vamos abrir um pouquinho aqui rapidamente. São todos... Finanças, engloba não só caixa, mas todos os resultados de arrecadação, a índice vale de índice já existente. Por exemplo, no caso de finança e desempenho fiscal, é muito importante os estudos feitos pela Firjan, que são um resultado bastante conhecido em todo o nacional e muito respeitado. A gente se vale do Firjan e se vale dos nossos dados também, e os dados que são públicos, de IBGE, etc. Então, a gente abarca todas as questões de finanças. No caso de gestão, é resultado de gestão, sem colocar a gestão se ela é privada, privatizada, ou se ela é estatal, estatizada. Você pega empresas de saneamento ou de água, você tem empresas muito boas estatais e empresas muito boas privadas. E tem muitas empresas muito ruins, tanto estatal como privada. E o desempenho é a consequência desses resultados e o que ele entrega em termos desses produtos. Tá, então, mas essa gestão, na prática, assim, como é que vocês avaliam a gestão? Quais são os indicadores ali? É a quantidade de produtos entregues, é a quantidade de serviços prestados? Dos serviços prestados, porque basicamente o Estado, ele tem a prestação de serviço. A gente mede, então, as avaliações de serviço e vai transparência também, vai todos os dados que compõem a gestão pública. Agora, por que a gente está melhor, se dá para se chamar de melhor, 0,5? Por que está melhor no desempenho do que nas finanças? O que leva a um ser melhor do que o outro nesse caso? Nós estamos falando de médias aqui. Sim, de médias. A gente está falando que tem as médias, a gente tem até uma outra arte, só para a gente já entrar um pouquinho na questão dos municípios mesmo, que mostram os sete melhores municípios, a média geral, a média de cada um. E por incrível que pareça, os melhores municípios são municípios menores, quer dizer, não são pequenos, a gente tem Niterói, que é um município muito grande, tem Gramado, que é um município grande, mas esses são os sete melhores municípios no índice de 2017. O que eles fizeram de certo nessa questão? Aqui mostra um dado que é muito relevante. Nós estamos falando aqui de uma cidade, Niterói, que é o meu estado, Rio de Janeiro, que o que significa? É um estado que está quebrado, publicamente quebrado, até sob intervenção, e Niterói é como se fosse o lírio no pântano. Por quê? Porque teve gestão. A diferença de Niterói, e esse é um caso que precisa ser, e essa é a validade do nosso item, porque a gente pode mostrar, o estado de Niterói, como São Bernardo, como Itaipulândia, e tudo, e da Itaúba, que é uma cidade que nem conheço, mas Camboriú, o banheiro de Camboriú, são exemplos que podem ser efetivamente desmostrados e aplicados como experiências que dão certo. O que que Camboriú fez que deu certo? Então, o que que fez que deu certo? O que que o cidadão que vive lá chega e percebe, não, eu tenho uma cidade que na média é 0,7. O resultado de Camboriú, por exemplo, na preservação ambiental e a cobrança de determinadas taxas que teve muita reação para chegar lá, é um exemplo que está sendo copiado em todo o Brasil à medida que nós distribuímos essa informação para outras prefeituras. Quer dizer, o caso de Niterói é gestão pura, gestão pura, gestão na veia. O senhor pode dar um exemplo dessa gestão de Niterói? Porque realmente o Niterói, dentro do estado do Rio de Janeiro, que está no caos econômico e financeiro sai-se muito bem aqui. Eles não só prepararam e qualificaram os servidores, como também redistribuíram os servidores, porque mais do que ter menos ou mais funcionários, você tem a má distribuição de funcionários. E eles fizeram trabalho nessa linha, eles fizeram trabalho de capacitação, eles fizeram trabalho de fixação de metas e cobrança de resultados. A gente não tem essa... Fizeram portão, estão fazendo, portanto, na programação de resultados, uma cobrança efetiva dos seus gerentes. O prefeito lá funcionou bem com a sua equipe que fez, isso deu certo. A gente tem todos esses dados, se tiver, para o público que está nos assistindo, se tiver interesse, no nosso site, cfa.org.br, tem todos esses índices bastante explicados com acesso a todos, com todas as informações necessárias de cada prefeitura. É muito interessante que o cidadão possa ter acesso a isso. E a gente garante A questão de servidores, da distribuição de servidores, a gente teve um caso clássico no país que foi a questão dos médicos. O país tem médico, mas os médicos não estão nas cidades do interior, nos lugares onde as pessoas têm mais dificuldade de acesso mesmo. Exatamente por isso, tem dificuldade de acesso. E nem sempre o policial está na rua, muitas vezes ele está em gabinete, não é verdade? Você tira muita gente de diferentes razões. Então, há muitos exemplos disso. A pessoa passa no concurso e daqui a pouco já está querendo ser recualificada e não pode e cria uma dificuldade. O senhor estava falando do site, vamos colocar aqui na tela o nosso site, que é exatamente para o cidadão poder ter acesso ao cfa, que é conselhofederaldeadministração.org.br, entrando nesse site, é uma das primeiras páginas lá, na primeira página, um dos primeiros indicadores é exatamente o IGM, que aí o cidadão pode ver. Tem um outro dado que eu queria colocar, que a gente colocasse ainda antes de encerrar o programa, que é a média estadual, que é uma arte onde nós montamos a média estadual e por essa média estadual a gente vê o Distrito Federal é o mais bem posicionado, até atrás de São Paulo, que é sempre tido como muito bem administrado. Como é que o senhor explica um pouquinho isso aqui? Isso aqui não é a ordem, exatamente não é essa. a gente pegou alguns de uns estados. Há uma atipicidade em relação ao Distrito Federal, porque ele é ao mesmo tempo Estado e Município. Portanto, ele tem receitas que são vinculadas diretamente do Estado e do Município, concentrada numa só gestão. Essa era uma situação que eu posso reeditar em relação à Bela Epoca do Rio. Enquanto o Rio foi Distrito Federal, ele tinha também uma gestão privilegiada. Veio a Guanabara, que continuou sendo um Estado, um Estado do município, hoje que é o Município do Rio, era um Estado da Guanabara de Estado e Município junto. A fusão de 75 é que separou o Estado do Rio do antigo e da Prefeitura, e da atual Prefeitura. Portanto, a experiência aqui de Brasília reedita essa história que eu confirmo com a Guanabara e com o Distrito Federal no Rio, da Bela Epoca e Carioca, essas circunstâncias. Brasília é uma atipicidade. Quer dizer, portanto, tem um número bastante representativo. Mas a gente tem o Pará que é o pior Estado. Exato. Mas o Pará tem gestão efetivamente inadequada. O que precisa, vou voltar ao velho orçamento, se o prefeito e o governador têm que ficar de pires na mão ao chefe do Poder Executivo, há uma perversão nisso. Quando o presidente do Flamengo e do Corinthians têm que pedir ao presidente da República para liberar através do orçamento alguma coisa para salvar a questão dos dois maiores clubes, estou falando como exemplo, não é claro? E com todo respeito aos dois clubes também e aos demais prefeitos e governadores. Mas que ele tem que ficar de pires na mão. Quando há campanha de deputados, de governadores e prefeitos que diz que tem que ficar bem com o governo federal, que ele não pode ser numa linha de pensamento de oposição porque senão ele não vai ter recurso, isso mostra uma perversão da nossa federação e eu volto ao nosso que tem a mente só vai mudar esse quadro se mudar a lógica que sustenta o orçamento brasileiro que é absolutamente pervertido. Todo mundo fala que é ficção, mas ele é uma fraude institucional. Doutor Wagner, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Daria muitos programas mais, mas a gente deixa para o próximo e vai ter um próximo mesmo. Muito obrigada. Obrigada. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Se quiser rever este programa ou indicar para alguém, acesse nossa página na internet, senado.leg.br barra tv ou canal do YouTube, youtube.com barra tv senado. mande seus comentários e sugestões pelo telefone 0800 612211 ou pelo e-mail agendaeconômica arroba senado.leg.br Até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri